Eu sou o Bruno Carvalho, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu estou aqui hoje para falar sobre a minha tese de doutorado, na qual recentemente ganhou o prêmio Capes Teses de 2018 na área da Física. Na minha tese de doutorado, foi estudado as propriedades eletrônicas e vibracionais do material bidimensional, conhecido como disulfeto de molibdênio.